Música Olá, bom dia! Hoje é terça-feira, 17 de fevereiro, terça de carnaval e o Noticidade Manhã já está no ar. Amanhã é o dia de conhecer a grande campeã do carnaval de Sorocaba. Ao todo, nove escolas desfilaram pela passarela do samba. Casa cheia. A nova passarela do samba no Parque das Águas recebeu aproximadamente 12 mil pessoas nos dois dias de desfiles das escolas de samba de Sorocaba. Esta festa, claramente, assinaram um novo marco no carnaval de Sorocaba. Foi só a tradicional entrega da chave ser concluída que o Rei Momo anunciou. E declaram a cidade do samba aberta para comemorar o carnaval de 2015. A primeira escola de samba na avenida chegou com o sotaque do sulte. A Planeta Negro usou seus 300 integrantes para homenagear a cultura gaúcha. Na sequência, Unidos do Cativeiro abriu seu desfile com o ator Paulo Betti para homenagear outro ilustre sorocabano, Pedro Salomão. Ele fez a diferença. Proporcionou que as pessoas tivessem acesso à cultura. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu samba. A 28 de setembro mostrou o contraste entre o obscuro e o iluminado. Vai dar trevas ou vai dar luz? Luz. Bom, só o 28 para juntar trevas e luz ao mesmo tempo, né? A Vila da Felicidade entrou na avenida. A Estrela da Vila defendeu o título do ano passado com muita garra. É muita felicidade e muito amor na Estrela da Vila. Nem a chuva desanimou os foliões no segundo dia de desfiles. A primeira escola do domingo estreante do carnaval ensinou ao público valorizar o que é nosso. Para Unidos da Zona Norte, folclore é coisa para brasileiro ver. Eu estava nervosa, mas agora eu estou alegre. A minha escola está boa. Batman, Wolverine, Homem-Aranha. A Gaviões da Fiel contou com a ajuda dos super-heróis para faturar o título inédito do carnaval de Sorocaba. Tomara que seja esse nosso ano. Obrigado. É nóis. Tamo junto. Colorindo a passarela do samba de azul, verde e branco, a Império do Parque das Águas se sentiu em casa para mostrar a arte de ser feliz. O importante é a gente ser feliz. Não importa a maneira. A penúltima escola desfilou um tema politicamente engajado. A carinhosa da Nova Esperança tratou do aquecimento global e ensinou como salvar o planeta sem se esquecer da diversão. Tiramos do que nós temos do lixo, trazendo para a avenida. Balões, pipas e dragões. Representando a Vila Hortência com o tema Furiosa faz um negócio da China, a escola de samba Furiosa Real encerrou os desfiles mostrando o que é que a chinesa tem. As descobertas, o símbolo da parte de lado que é o dragão. Eu já enxergo a campeã, mas vou deixar para o dia, a quarta-feira, às 14 horas, que daí pode ter muita surpresa ainda. Só reforçando então a apuração do desfile das escolas de samba é a partir das duas da tarde no palco externo do Parque dos Espanhóis. Mas para quem não quer esperar até amanhã e quer curtir, hoje também tem programação. Às sete da noite tem matinê para a criançada no salão do Parque dos Espanhóis. Além de oficinas de máscaras e pintura facial, a festa terá apresentação da banda Bloco Sonório e também premiação da melhor fantasia e folião mais animado. O Noticidade Manhã está de volta. Quem pretende curtir o carnaval aqui na região, é bom separar o guarda-chuva, viu? A terça-feira deve ser chuvosa em toda a região. Sorocaba hoje registra a mínima de 18 e a máxima não passa dos 28 graus. Vamos ver como fica o tempo em outras cidades. Em Itu, as temperaturas variam entre 18 e 28 graus. Em Pilar do Sul, a mínima é de 17 e a máxima de 27. Jundiaí registra a mínima de 19 e máxima de 22. Em Itapetininga, a mínima é de 18 e a máxima de 21 graus. Terça-feira de carnaval não tem muito como fugir do assunto, né? Tem sim. A nossa equipe esteve em Votorantim para acompanhar um carnaval diferente que acontece por lá. É o Carna Rock. Aqui ninguém tem samba no pé. Movimento é com a cabeça mesmo. Você fica que nem um louco. É a música que toma conta. O carnaval aqui é só rock'n'roll, heavy metal, é só isso que rola aqui. Mais nada. As máscaras de carnaval dão lugar a uma pintura a mais. Rock'n'roll! Para quem quis aproveitar o carnaval longe do samba, Votorantim realizou o Carna Rock. Cinco bandas que não teriam lugar em qualquer sambódromo desfilaram o som pesado para aproximadamente mil foliões. Quer dizer, roqueiros na Praça Zeca Padeiro. É um negócio para um público alternativo, né? Que não curte aquele carnaval de marchinha, de axé, de samba, tudo, de desfile de escola de samba. Então é um carnaval alternativo. Você vê pela galera que está aqui. Hoje a programação na cidade continua. Às três da tarde, na Praça de Eventos Lecide Campos, tem matinê para a criançada. Às cinco, o Carna Bairro estará na Vila Nova. A última atração será o Carna Folia. A partir das oito e meia da noite, também na Praça de Eventos Lecide Campos, com a apresentação do grupo Modera Samba. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região, às 15h para uma, no Manchetes Noticidade, com o Fernando Matos. Uma ótima terça de carnaval para você. Até amanhã. Tchau. E aí Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti